Oiê, miga sua louca, começando mais um vídeo no canal. Tô aqui na loja Etna pra poder mostrar pra vocês alguns itens achadinhos decorativos, tá? Já adianto que esse vídeo não vai ser voltado pra preço, mas sim pras opções que vocês conseguem encontrar aqui. Inclusive tá rolando liquida Etna com itens até 70% de desconto, tá? E eu tentei selecionar aqueles itens que eu achei que ou estão com preços legais ou são bem diferentes. Eu espero muito que vocês gostem. Então já deixa uma chuva de joinha, se inscreve aqui embaixo no canal, compartilha esse vídeo com pelo menos uma amiga. E agora chega de blá blá blá. E bora lá conferir? Eu vou começar aqui mostrando pra vocês essa moldura. Tá rolando liquida Etna, até 70% de desconto. E cara, essa moldura de R$22,99 tá saindo por R$18,99. Eu sou pervando aí em imprimir, sabe, coisa pra poder decorar. Colocaria três, um do ladinho do outro. Nossa, adorei. Nossa, super bonito, né? Eu acho que dá um chance, assim, um toque na decoração. E eu achei o preço muito bom. A gente que conhece o preço de coisa do Brás, coisa da R$25,99, esse daqui, ó. Eu acho que acaba compensando. E eu sei que algumas pessoas vão falar, meu Deus, mas é caro. Mas, gente, é legal pra vocês poderem ver o que vocês encontram, né, nessas lojas de decoração. Até porque tem um item ou outro que vocês não vão encontrar. E até porque tá na liquidação. Olha isso aqui. Eu levaria real. Nossa, é um castiçal, né? Rose gold. Nossa, não é rose gold. Isso pra mim é dourado. Não, isso é cobre, ó. Cobre é praticamente rose gold. Não sei. Coloca aí aqui embaixo pra mim o que vocês acham. Se é dourado ou se é rodo gold? Cobre é igual rose gold. R$47,99 na promoção. Olha a diferença de valor. Agora é mãe, de verdade. Oh, não, mas tem esse maior, ó. R$54,99, né? Agora, você viu essa caixa organizadora? Ela parece um teclado. Ela é de latinha. E eu achei a coisa mais fofa do mundo. Eu fiquei desejando pra mim, pra colocar no escritorinho. Ia ficar a coisa mais linda. Ah, eu só gostei mais ou menos. Tá saindo R$39,99. Isso é tipo um vaso, né? De verdade. Esse eu levaria pra casa. Sabe o que parece? Um pouco azulejo português. E combina com o sítio. Tá saindo de R$137,90 por R$69,99. Gostou, Dali. Oh, tem uns quadros bonitos, né? E o preço tá muito bom. De R$80,00 por R$39,99. Caraca, peraí que tem um outro que eu já vi também. De Nova York, que tá com preço sensacional. Esse de Nova York tá tudo, vai. Da Estátua da Liberdade. Eu achei muito top. Ele era R$80,00 e tá saindo R$64,99. Ele é bem grandão e eu achei fofo. Aí tem alguns itens decorativos também, super combinam. É meio de palha, é isso? É tipo um porta-retrato meio de palha? É, de palha com metal. Tá falando que é Suécia Amarelo. Tá saindo R$59,99. Tá saindo R$84,99. Esse daqui eu achei tudo, de verdade. Achei muito, muito bonito. E aí tem dois tamanhos, né? Esse que tá por R$49,99, que é um pouco menor. E aí tem o intermediário por R$54,99. Também achei pouco. Gostei do de cima. Eu levaria tipo um de cada. Eu adoro fazer isso, tipo combinar, sabe? Levar um pequeno com um grande, que aí você faz uma composição, que é muito legal. Que é rose gold. Não é rose gold, é dourado? Não sei de onde você tirou isso, é rose gold. Mas gold 4 tá meio tardinho, ó. E você viu esse redondinho? R$74,99. Olha só essa mesinha. É uma mesa lateral, né? Pra colocar tipo do lado do sofá. E usar como item decorativo. Aí tem amarela, laranja, azul. Tem uma cinza ali também, né? Diferentona. E cada uma delas de R$189,90 por R$129,90. Achei o preço muito bom. O pezinho dela é de metal. E a base, né? A tampa é colorida. Olha que bonitinhas essas mesas. Elas já são até menores dos que eu acabei de mostrar pra vocês. Mas achei bem legal porque é metalizada, né? Então tem prata, dourada e tem uma branca. De R$159,90 por R$109,99. Nossa, achei que vale muito a pena. Eu também gostei. Achei fofo. Olha que fofinhas. São plaquinhas decorativas e elas parecem ser meio envelhecidas, sabe? E eu acho que dá total charme. É como se fosse um pôster mais antigo. O mais legal é o preço delas. Né? De R$39,99 por R$28,99 cada. Aí dá pra tipo levar três. E botam aqui uma do ladinho da outra e deixar na área gourmet. Fica fofo. Nossa, eu fiquei apaixonada nesse carrinho. Ela queria levar, mas não tem onde colocar. É um carrinho de bar, mãe. É tudo na vida e mais um pouco. Olha esse transparente, cara, né, amor? Não, se o pé fosse rose gold, não ia ter quem me impedisse. E olha só o preço. R$349,00. Tá saindo por R$249,00 na promoção. Gente, tem rodinha também. Ai, ai. Dá pra ficar carregando pra um lado e pro outro. Eu gostei. Pena que o papel é minúsculo, senão eu já tava lá. Gente, olha isso. Tem até branco, né, e a gente encontrou também um vermelho, meio transparente. Achei chique. Eu preferi o transparente, e você? Eu gostei do branco. Sério? Gente, olha que legal. É uma travessa. Ela é tipo... É um centro de mesa. Ah, e aí dá pra colocar o quê? Fruta. Dá pra colocar itens decorativos em cima também. Tem tanto essa rose gold, né, que tem o formato arredondado, quanto assim, ó. Que ela tem formato de folha. Inclusive tá na promoção. R$65,99 por R$59,99. E desse mesmo formatinho tem aí embaixo, ó, a dourada meio rose gold, por R$54,99. Olha só, gente. Encontrei tipo uma lanterna, só que ela é de vidro. E ainda tem esse negocito pra poder segurar. Será que é de pendurar? É, eu acho que é de pendurar e você coloca uma velinha aí dentro. Aquelas velinhas redondinhas, né, porque ela inclusive tem o buraco certinho pra isso. E tá R$23,00... Nossa, R$1,00 de desculpa. R$23,99. Tem cor de rosa, mas tem amarelo também, transparente, outras opções de tonalidades. Inclusive tamanhos diferentes, tá? Eu achei fofinho esse porta-velas. Parece um copinho, mas, gente, é muito pesado. É um vidro, assim, bem grosso. R$11,99, R$13,99. Aí depende real da cor que você tá interessada. Tem cinza, esse rosa e também um azul marinho. Esse não é promoção nem nada, mas eu achei ele muito top, né? É chique. É tipo um cobre? É um cobre quase rosa gold. É, é um cobre quase rosa gold. Ele é de metal, tá saindo R$84,99. Mas se você prefere prata, você se dá bem, porque ele tá mais barato. R$69,99. É um tiquinho só, mãe. A diferença é muito pouca, comparando. Eu achei esses daqui super bonitos, né? Eles são rústicos e tudo mais. Parece um negócio meio de palha. A gente não encontrou os valores, mas eu queria trazer de dica mesmo. É pra colocar a vela aqui dentro, não é? Olha esse. Aí tem outros tamanhos. Nossa, tem assim, que é tipo palha mesmo. E colorido. Quanto? R$109. Coração até chega a acelerar, né? Dói um pouquinho. Mas tem... Você achou? Achei, olha que enorme. É que eu não entendo de coisas rústicas, mas você curte, então... Aí ele tem essa alcinha, ó, que é de corda. Tem tanto vermelho, amarelo. Olha esse laranja, que diferentão. Olha esse verde, água. Ai, eu gosto do branquinho. Minha cara. Eu acho que aqui fica até mais fácil de vocês poderem ver, né? Os detalhes. Dentro, ó, você coloca o potinho com a vela. Será que fica de vela aí, sim? Aham. É daquelas velas mais compridas, mãe. Eu acho que não pode colocar vela num negócio desse. Nem com pote de vidro, porque tem um potinho de vidro ali dentro. Ah, só se for com um pote de vidro. Não tenho certeza ainda disso. É, se vocês já usaram e entendem dessas coisas, por favor, comentem aqui embaixo. Olha que daorinha. É uma caixa. Ela é de metal, pra poder guardar até cabo de câmera, carregador e afins. Tá saindo R$39,99. Ela é de latinha. Olha que bonitinha. Gente, eu adorei. Muito fofinha. Tem até a lente. Não entendi pra que que serve. Pra nada? Só pra, tipo, enfeite, será? Pra colocar, tipo, na estante? Acho que sim. Ah, eu achei bonito. Achei interessante. R$59,99. E tem outros aqui, ó. Tá vendo? De carrinho. R$37,99. Tem de coruja também. Esses daqui, ó, imitam como se fosse uma câmera. E aí, você pode deixar enfeitando no móvel, né? Tem tanto de cerâmica preta quanto a prata. De R$35,99 por R$23,99. Preço tá bem bom. Miga, para, para, para. Aproveita e me acompanha também no Instagram, que é arroba Gabileal Blog. Lá eu mostro pra vocês as últimas novidades em primeira mão. Tem muitas novidades em lojas, cupons de desconto, um pouco da minha vida, inclusive no site, tá? Tô de olho te esperando. Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês é que eu não tô mostrando o preço de tudo, porque eu sei que o pessoal vai se assustar. Mas tem uns itens decorativos bem legais, assim, mais caros, mais chiques. Eu posso depois fazer até um vídeo voltado a isso mesmo, sabe? Esse, por exemplo, R$189, tem aqui de R$59, tem de R$129, R$269. Depende real do que vocês estão procurando. O vídeo de hoje é focado mais em achadinhos. Então é isso, bora lá, continuar. Ó, tem um vaso ali que tá na promoção por R$64,99. Ele é de cerâmica com azul bem bonito, delicado, né? E esse também grandão, ó o tamanho da minha mão pro tamanho do vaso. Sério, perfeito. R$69,99. E olha o quanto ele era antes. R$137,90. Então eu acho que acaba compensando, né? Daqueles itens decorativos que faz total diferença no ambiente. Tem assim, ó, também de cerâmica, só que prata. R$49,99. R$59,99. Tem tanto prata quanto dourada ali pro lado. Nossa, chique, é. Dá pra levar uns dois e fazer um jogo, tipo, deixar no móvel enfeitando, vai ficar incrível. Sério. R$74,64, R$59,99. Tem várias aqui com descontos. Encontrei essa plaquinha de diamante, super fofa, ela é tipo de MDF. Tá saindo de R$29,99 por R$14,99. Agora, olha só esses porta-retratos. Meu Deus do céu, eu amei de paixão. Esse aqui, ó, porque ele é rosé. Ele tá de R$55,99 por R$44,99. E aí tem assim, coloridinho, que eu acho fofo até pra colocar em escritório, sabe? R$4,99, R$5,99, depende da cor e do modelinho. Tem algumas opções de plaquinhas. Essa tá R$10,99. Tem aqui R$31,99 com frases. R$17,99. Tem várias opções, ó. Tem cor de rosinha ali, de cisne, inclusive. Triângulos, toda a Tumblr. Mas eu amo quando imita, tipo, plaquinha, sabe? Que parece mais envelhecido, pôster envelhecido. Amo de paixão. R$28,99 cada. Tem de bicicleta, de chope, tá vendo? Tem também de motoquinha, cozinha. Adorei. Tem essas luminárias bem legais, né? Tem tanto preta quanto branca, se eu não me engano. Eu tinha visto em outro pedaço aqui da Etna. E aí esse formatinho fica legal pra colocar em cima da mesa, em escritório, né? R$39,99. Tem, assim, mais bojudinha, que tá saindo R$49,99. Tem até de formato de casinha também, olha que fofa. R$49,99. Tem várias opções. Elas vão todas de R$39 até R$49, dependendo do modelo. Olha essa mesa vermelha, gente. Muito fofinha, né? Ela é de metal, tá? De R$229,99 por R$159,99. Eu acredito que devam ter outros tons, tá? Eu achei bem fofinha mesmo. Dá pra colocar, sei lá, uns negocitos da Coca-Cola. Já pensou, mano? Colocar uns copos da Coca-Cola. É, tipo, bem cinema. Nossa, eu ia amar. E então é isso. Eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tenham gostado de conferir todos esses meus achadinhos de decoração. E eu te espero no próximo. Mil beijos. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho